Fala torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Decisivo no Atlético Paranaense, Vitor Bueno lidera estatísticas, no Brasileirão, e Vitor Roque pode reforçar Atlético em breve, confira! Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O meia Vitor Bueno, de 29 anos, é um dos protagonistas do Atlético em 2023, o camisa 8 vive sua melhor temporada da carreira em números consolidados, com 10 gols e 8 assistências em 55 partidas, Bueno é top, 3 artilheiros, atrás apenas de Vitor Roque e Pablo, e, do elenco atual, está junto de Vitor Roque como segundo jogador com mais passes para gols. Os números pelo clube têm refletido em dados nacionais, de acordo com a plataforma de estatísticas do futebol, Sofascore, o meia é o jogador. Com mais passes decisivos no segundo turno do Brasileirão, com 39 passes, à frente de Alain Patrick, Internacional, e Rafael Veiga, Palmeiras. Por exemplo, Bueno também tem a melhor nota entre os jogadores do Atlético na plataforma, 7,21 de pontuação. Contudo, outra boa notícia para o torcedor, do Furacão, o atacante Vitor Roque, iniciou os trabalhos de campo nos últimos dias, sob os cuidados da performance do clube. A partir dessa semana, Roque vai iniciar as atividades novamente com um grupo. O Atlético vai tentar inserir Vitor Roque no ciclo do jogo com o Vasco, porém, isso depende da evolução do atleta ao longo da semana. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.